Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou detalhar para vocês aí o nosso projeto de fibra ótica que a gente está lançando aqui na nossa cidade, aqui em Rio Claro. Estou voltando aí com o meu provedor aqui local. Tem vídeo no canal falando sobre isso, por que estou voltando, etc. E vou detalhar para vocês o projeto aqui para ajudar de alguma forma aí e você entender também um pouco desse cenário de fibra ótica, como é que funciona. Então eu estou aqui no Google Earth, onde eu tenho aqui o esboço do projeto que eu passei para o pessoal da Progetec lá fazer, que é a empresa que a gente contratou. Inclusive tem vídeo deles aqui no canal falando sobre projeto, como é que funciona, tirando dúvidas. E a gente encaminhou para eles esse projeto que eu fiz aqui no próprio Google. Então minha primeira sugestão para você que está pensando em fazer um projeto de fibra é montar o projeto aqui direto no Google. Aqui no Google é muito simples você fazer isso, aqui em cima você tem as ferramentas aqui, onde você consegue adicionar esses marcadores, onde você colocaria aqui como se fossem as caixas. Você pode editar aqui o marcador, colocar vários formatos aqui, enfim. E você consegue também fazer o tracejado. Você vem aqui, adicionar um caminho e você vai fazendo a linha da forma que você quer, aumenta o tamanho dela, muda a cor, etc. Beleza? Então, porque aqui você consegue ter uma definição e conseguir analisar até a questão de tamanho. Então, por exemplo, eu fiz aqui, tem um cabo aqui. Você clica aqui com o botão direito e aí você tem a medida dele aqui em quilômetro. Então, esse aqui tem meio quilômetro, arredondando aí. Esse outro aqui tem mais um quilômetro e duzentos metros, mais ou menos. Então já dá aí um quilômetro e oitocentos metros. E o outro cabo aqui com mais trezentos metros. Então, mais ou menos esse projeto aqui dá dois quilômetros e cem em linha reta, sem considerar as manobras que tem que fazer no cabo. Então, por aqui você já vai ter uma ideia de cabeamento, a distância do cabo, as caixas onde você quer deixar cada um, enfim. Então, esse aqui é o projeto que eu passei lá pra eles e, logicamente, eles adaptaram na realidade que, pela experiência deles, ficaria melhor, né? Até porque a gente não tem experiência. Então, o primeiro ponto que vocês podem olhar, né? A nossa intenção de cobertura, como a gente vai atender a empresa... Então, deixa eu até ocultar aqui essa barra lateral pra ficar melhor. A nossa intenção é atender justamente esses barracões que vocês estão vendo aqui, que são as empresas que tem aqui na região. Aqui é o nosso POP, né? Então, a sede onde estão os equipamentos sai daqui. E aqui estão os barracões. Daí, a primeira pergunta que você deve perguntar, né? Por que a gente não passou em todos os barracões aqui? Tem dois motivos pra isso. O primeiro deles é que já está abarrotado de cabo. Então, essas duas ruas aqui, ó. Essa rua aqui. Deixa eu fazer até um traçado aqui, ó. Pra vocês visualizarem melhor, ó. Essa rua e essa rua aqui. Elas estão abarrotadíssimas de cabo. Então, assim, era quase certeza que a concessionária não iria aceitar o projeto porque já está com excesso de operadora. Então, além disso, essas outras laterais também estão bem cheias, né? Então, esse é o primeiro motivo. Não, fisicamente, né? O projeto não seria aprovado. Esse já era o primeiro ponto. Segundo ponto é, por ter muita operadora já aqui na região, né? A gente já sabe que a gente não vai ter uma penetração muito grande. Então, não tem motivo de a gente passar o cabeamento em todos os postes e ficar pagando aluguel, sendo que você não vai encher a caixa. Então, você vai pagar aluguel, vai colocar a caixa, a caixa vai ficar vazia, né? Então, a gente colocou, assim, o mais próximo possível dos clientes, né? E a gente vai gastar aí bastante drop pra poder chegar nos clientes. Então, a gente levou aqui o mais próximo dos clientes possíveis, né? Eu resolvi levar por essa lateral aqui, né? Por essa avenida que estava mais vazia. Então, aqui a gente tem uma caixa de emenda que deriva aqui pra essas caixas laterais. E a partir daqui a gente consegue atender esses clientes aqui. E nessa via aqui, eu coloquei as caixas ali mais ou menos próximo da esquina pra poder atender o cliente. Então, um exemplo, né? Se a gente pegasse aqui um cliente a partir desse ponto aqui, um exemplo, né? Fosse um cliente que fosse a partir desse ponto. Então, o trajeto que a gente faria de cabo seria, por exemplo, esse daqui, né? Então, viria aqui, viria aqui, viria aqui e chegaria aqui na caixa. Então, dá mais ou menos 200 metros aí, né? A loja tem lá pra dentro da empresa, 250 metros de cabo nesse cliente aqui específico, né? Então, se eu tivesse um cliente aqui desse outro lado, então poderia percorrer o cabo pra cá, pra cá, pra cá, por exemplo, até chegar nessa caixa. Então, nossa metragem máxima aí que a gente tá considerando é 400 metros até chegar no cliente, né? Então, a gente tentou posicionar as caixas aqui de uma forma que a gente consiga atender qualquer cliente, né? Dentro dessa área de cobertura. Então, a gente sempre vai sair aqui, por exemplo, da lateral, né? E percorrer aqui, onde vai dar mais ou menos, o mais longe, né? Seria, né? Que daria uns 400 metros, seria se o cliente tivesse, por exemplo, pra cá, né? Um exemplo, né? Aqui atrás, né? Onde a gente teria que dar a volta, ó, da beirana aí, os 400 metros lá que eu falei pra vocês. Então, esse é o nosso cenário. A gente vai gastar mais com o drop, né? Mas a gente vai economizar muito mais na mensalidade dos postes, né? Querendo ou não, o nosso projeto que deu, se eu não me engano, 66 postes. Então, bastante coisa aí, um aluguelzinho aí de mais ou menos 600 reais aí por mês só de aluguel. Então, aqui é o esboço. Dá pra vocês terem uma noção e entenderem por que eu fiz dessa forma, né? E aqui a gente atravessou, né? Aqui a gente tem alguns barracões também que a gente vai querer atender aqui também, né? Partindo aqui, por exemplo, dessa última caixa. E aí a gente atravessou pra cá, onde tem mais barracões desse lado aqui, né? A mesma coisa, você pode se perguntar, pô, mas os barracões estão nessa via, né? Então, por que a gente não passou aqui nessa via? Porque já tá bem abarrotado, pessoal. Tem muitas e muitas empresas aqui. Então, aqui é o mesmo cenário. A gente vai passar na rua de trás, que tá com mais folga, e vir com o cabo drop até o cliente. Esse vai ser aí o nosso cenário. É o cenário, inclusive, que, por exemplo, a Algar está fazendo aqui e várias outras empresas também, né? A única que tem aqui em todas as ruas, que passou recentemente aí, foi a Vivo, né? A NET também tem, e os outros provedores é mais ou menos dessa forma que a gente tá fazendo também, né? Tanto pra economizar com poste, quanto pra poder, por estar cheio, né? Então, várias ruas você já não consegue passar. Então, como eu falei, o projeto já aprovado. A gente teve um total de 16 caixas, né? Não ficou exatamente nessas posições, foi ajustado pra outros locais. A gente tem uma outra caixa de emendas, se não me engano, aqui, que foi colocada também. E essa é a cobertura que a gente vai ter. Agora eu vou mostrar pra vocês o projeto mecânico aí, que é enviado pra concessionária, pra vocês terem ideia. Então, desse projeto aqui que a gente encaminhou, que a gente criou aqui no Google, a gente enviou pra eles, eles vieram, avaliaram todos os postos, tiraram foto, fizeram tudo que era necessário, montaram o projeto mecânico e vieram pra concessionária. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o projeto mecânico aí, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada agora no projeto que a Progetec fez aí pra gente. Enviou lá pra concessionária de energia e já foi aprovado. Então, basicamente, eles fazem aí, né? Tem que fazer no padrão AutoCAD, com várias informações e detalhes, constando o mapa aqui das ruas certinho, né? Normalmente esse mapa, às vezes, consegue ir com a prefeitura, alguma coisa assim. E fazem ali, em cima desse mapa, colocando certinho onde é cada poste, etc. Então, aqui a gente tem lá onde é o pop, né? E a saída aqui do cabo principal, né? E a gente tem a primeira caixa de emenda aqui. Dessa caixa de emenda, dessa primeira caixa de emenda, a gente tem um cabo que volta para uma caixa de atendimento, que a gente colocou aqui quase na nossa frente aqui. E ela também atende esse outro ramal aqui com essas outras caixas de atendimento. Então, aqui nesse azulzinho é a caixa de atendimento. Nesse vermelho é o poste, né? Então, aqui a gente tem os postes onde o cabo vai passar e onde cada caixa tem. Quando tem esquina, né? Você tem que fazer a ancoragem aqui do cabo, né? Então, você tem que cruzar aqui com o cabo de aço, né? Para poder vir com o seu cabo e virar certinho. Então, aqui a gente tem um cruzamento, que a gente tem outro. Aqui a gente tem outro, que a gente vira aqui a esquina e morre aqui, né? E dessa outra caixa de emenda, a gente tem um outro ramalzinho aqui que sai, né? A partir dela também. E vai até o final aqui dessa rede, né? Aqui no nosso projeto a gente está usando duas portas de rede aí, né? Duas portas POM. Então, sendo uma que está saindo aqui nessa primeira caixa, né? Que está atendendo esses ramais. E a segunda, que vai nesse segundo cabo aqui, a tracejadinha aqui. Vai dando sequência até a segunda caixa de emenda aqui. Onde a partir dela, ele dá continuidade atendendo mais ramais para cá. E ele volta, né? Então, aqui a gente tem dois cabos, né? A gente tem um cabo vindo e um cabo voltando. Então, são dois cabos, né? Por quê? Porque você tem que vir com o cabo principal para ficar 100% a rede. Às vezes o pessoal fala, ah, mas eu podia já pegar ali e fazer uma emenda, não sei o quê. Usar o mesmo cabo para ir e voltar. Você vai ter par sobrando, mas... O certo é você separar, né? Você ter ali o seu tronco principal e os ramais ficarem separados, né? Então, aqui volta um outro cabo para os ramais, né? Para as caixas e a gente tem o cabo principal passando junto com ele, né? Que a gente tem reserva técnica também, né? Enfim, o nosso projeto total aí deu cerca de... Só de cabo de 3km, né? Então, esse é o projeto que é enviado para a concessionária com todos esses detalhes, né? É... A distância aqui de um poste para o outro. Enfim, né? Tem várias informações que provavelmente até a própria concessionária já passa para poder auxiliar ali na confecção desse projeto, né? Ele é enviado nesse formato aí de AutoCAD. Você pode instalar aí o visualizador de AutoCAD que eu tenho aqui na minha máquina para você conseguir visualizar o projeto. Não tem necessidade de você ter o AutoCAD em si, né? Para editar o projeto, alguma coisa assim, né? Aqui no nosso caso, basta a visualização dele que a gente consegue ver todos os detalhes. Então, esse é o projeto. Vou mostrar para vocês também aí... Uma... A questão dos materiais, né? Então, da lista de materiais, né? Que foi passado aqui para a gente. Deixa eu abrir aqui maior. Então, esses são os materiais que a gente vai precisar nesse projeto. A gente vai usar aí cabo de 6FO. Lembrando que a gente vai usar apenas dois. Mas, lógico, você tem que sempre ter uma sobra, né? Para a expansão futura aí. Então, vai ser cerca de três... Uma bobina de 3KM aí, né? 3.130 metros. Mas, aqui tem umas várias sobras. Então, 3KM vai ser o suficiente. A gente tem aí duas caixas de emenda, né? Eu acho que é isso aqui nesse... Deixa eu até aumentar um pouco aqui para ficar melhor visualizações para vocês aí. Então, a gente tem duas caixas de emenda. A gente tem dois divisores óticos de 1 para 8. Aqui a gente ainda está na dúvida se a gente vai usar caixa de 8 ou 16. Talvez a gente vai passar para 16. Caixa de 1 para 16. Porque a gente estava na dúvida se ia ser EPOM ou GEPOM. Mas, a gente já definiu. Já estamos aí finalizando a compra da OLT TP-Link GEPOM. Então, a gente tem a possibilidade de atender até 128 clientes por ramal. Então, talvez a gente mude essa caixa aqui. A gente ainda não comprou esses materiais. Estamos em negociações ainda com alguns fornecedores. Então, talvez a gente mude essa caixa aqui. Aqui tem kit de reserva. Aí, depois tem BAP. Aí, aqui é tudo mais ferragens, né? Então, armação, roldana, suporte, enfim, parafuso, olhal, né? Suporte DM, laço de cordoalha, as alças, né? Vai bastante alça. Fita de aço, fecho, cordoalha. Vai bastante cordoalha aí, né? 520 metros. Fio para espinar, derivização, derivação. E o DGO, que vai aqui no rack, né? De 12FO. Que é mais do que o suficiente aqui para a gente por enquanto. Então, essa é a lista de material. E, por último, tem aqui também o... Isso aqui também, encaminhado para a concessionária. Que é o projeto unifilar, né? Que ele mostra aí a fibra, né? Então, a fibra sai lá da OLT, ó. Então, duas portas da OLT. E aí, sai essas duas fibras, né? Aí tem a primeira derivação naquela caixa, né? E aí, ele vai mostrando todas as derivações que vai ter, né? Então, você vai ter ali uma divisão de 1 para 8. Depois, você vai ter uma outra derivação aqui. Enfim, ele mostra certinho como que vai ser a derivação do cabo, né? Em cada uma das caixas, de onde que vai partir certinho. Então, depois segue aqui, né? Então, a gente vai ter essa primeira caixa usando 2. Depois dessa primeira caixa, já morre ali um cabo. E aí, na segunda, a gente só leva um cabo, né? E a partir dela, a gente tem as derivações lá para todas as outras caixas, né? Então, esse é o projeto unifilar também que faz parte aí. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso, né? Como falei, o projeto já está aprovado aí. A gente já está com a autorização da concessionária. A gente tem aí, vou mostrar para vocês a nossa plaquetinha. Eu não estou com ela fácil aqui. Mas a gente tem aí a plaquetinha. Deixa eu ver o que é esse outro arquivo aqui. Ah, esse aqui é interessante achar esse arquivo aqui. Esse arquivo é uma... Como é que fala? É como se fosse... É o mesmo projeto, né? Só que aqui ele tem informações que foram enviadas para a concessionária, né? Então, aqui fala quais ocupantes que estão lá. Eles também têm que passar isso. Então, eles vêm ali e visualizam. Então, o que eles visualizaram? Vivo, claro, fasternet. Então, tem três ocupantes. Pode ter seis aqui, no caso. Então, tem três vazios, né? Só que tem mais concessionárias que isso. Só que, como falei, né? Muitas concessionárias não... Não tem nem identificação, né? Provavelmente não tem projeto, não tem nada, né? Por exemplo, aqui tem várias outras concessionárias passando. Aqui, por exemplo, eles já visualizaram aí Algar, né? Então, aqui meio que... Ele já... Por exemplo, é CNI, né? Não identificado. Então, tem algum cabo ali que não está identificado, né? Aqui na nossa frente, por exemplo. Tem Vivo, claro, fasternet. E só tem mais. A gente sabe que tem mais empresas. Provavelmente, é empresas que estão sem... Sem nenhuma identificação, né? Então, você vê que, basicamente, é isso aí. Então, é isso, pessoal. Acho que... Eu demonstrei pra vocês aí... É... Todo... Todo projeto, né? Tem outros arquivos, enfim... Que é enviado pra concessionária. Vários detalhes. Mas... Isso aí não vem muito ao caso, né? Acho que o principal é isso aí que eu mostrei pra vocês. Como falei, a gente vai sempre detalhar aqui. Conforme a gente for montando a rede. Vou mostrar pra vocês na prática aí. Quando chegar a OLT. Quando for fazer o lançamento. Conforme for chegando os materiais. Pra, de repente, ajudar aí quem tá com a intenção também de montar um projeto. E uma rede de fibra ótica aí na sua cidade ou região. Beleza, pessoal? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Obrigado.